Eu não percebo que é a área mais para esta caminhoneta. Bora? Não, não percebo que é a minha toalha. Espera aí. Queres-te ir? Vá, bora. Ei, é um banco aqui. Ei, está o que é? Me solta a porra. Vamos embora. Mão uma banhoca. Diga. Tive a confissão. Tens que fazer uma confissão agora. Qual é a confissão? Então, olha. Diga. Eu já disse basicamente tudo o que eu faço sobre ti. E mais? Se calhar a única coisa que ainda não te disse, assim, mais... Que eu não tenha dito a ti nem a ninguém. É que eu refiro muito que és engraçado e és tão fetido e tudo mais. E não és, assim, uma pessoa muito séria, né? De levar a peito. Mas apesar de tudo isso, eu me sou preocupada. Eu me sou, no fundo, és carinhoso. Pronto, és a minha revisão. E mais? E mais de o quê? Eu não tenho... Eu não tenho certeza.